Hoje vamos fazer um replante aqui na capuz de freira, na Faios Tankerville. Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem e eu espero que vocês estejam todos bem também. Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E hoje quero compartilhar com vocês o meu replante aqui da minha capuz de freira. Terminou a floração. É uma orquídea que depois que a gente começa a acertar no cultivo é muito fácil, pessoal. Eu vou colocar, vou fazer o replante aqui nesse vaso, ó. Eu até ia fazer num mais estreito, mas eu preferi esse maior. É uma orquídea que não tem problema da gente colocar num vaso maior, tá? Ela não deixa de florir por causa disso. E conforme eu vou fazendo o replante, eu vou falando pra vocês como é que eu cultivo, o substrato que eu uso, as regas, a iluminação. Pra você também ter sucesso aí com essa orquídea que é tão linda. Quem me acompanha aí viu a floração linda que deu. Deu duas hastes. Até já cortei a haste floral. Então, se você tem dificuldade ou quer adquirir uma Faio Stankerville, me acompanha aí no vídeo que vai ter várias dicas bem legais. Então, o primeiro passo é tirar ela do vaso, né? Já dei uma boa umedecida nela. Então, tá bem fácil de tirar. Ela gosta de vasos maiores, assim, porque as faízes são bem grossas. Bem parecidos com os cimbídeos. Então, elas preferem um vaso maior. Já tá pronto aqui o substrato. Eu usei a terra da minha horta. Vocês podem comprar terra vegetal. Eu usei também um pouquinho de serragem curtida, que eu tenho ali na horta também, que eu sempre mostro pra vocês. Um pouquinho de casca de pinos, daquela bem pequenininha. E também tem carvão, bem pequenininho também. Eu vou levantar, gente, pra ficar melhor pra mostrar pra vocês, ó. Já dei uma boa umedecida. Ó, ela já tá saindo do vaso, ó. Já faz uns três anos que eu fiz o replante dela. E olha como é as raízes, ó. Eu não vou tirar todo o substrato, porque conforme vai caindo o substrato, eu vou sempre preenchendo um pouquinho, né? Então, eu vou tirar só um pouco, porque eu não quero que ela sinta. Apesar que essa orquídea, ela não é de sentir muito aí os replantes. Ela é bem tranquila. Depois que a gente pega o jeito com ela, é muito tranquilo de cultivar, gente. Não dá muito trabalho, não. Olha só as raízes, ó. Ó, eu não vou separar ela, tá? Eu só vou fazer o replante. Poderia separar. Mas eu vou optar por não separar. E também não vou lavar as raízes, gente. Tá bem saudável. Essa é uma orquídea que também você pode cultivar somente na terra. Muita gente cultiva na terra. Até pegando um solzinho aí. Durante o dia, um sol mais fraco. Tá bem bonita. Já tá com brotos nascendo, ó. Depois que eu fazer o replante, eu vou tirar as folhas dela também. Eu vejo sempre no canal da Maria Vitalina que todo ano, depois da floração, ela faz o replante e ela corta essas folhas. Porque aí dá mais energia para os novos brotos nascerem, né? E ela tem a Faio Stankerville dela muito entolcerada. Vale muito a pena, gente, vocês lá conhecer. O canal dela é Maria Vitalina. E é lindo, lindo. Floradas maravilhosas que ela tem com o capuz de freira. E o vaso que eu vou utilizar é esse. Já fiz uns furos aqui. E no fundo do vaso, eu vou colocar isopor misturado com chip de coco, casca de pinos, carvão, pedrinha brita. Restos aí de substratos bem bons dos outros replantes que a gente vai comprando, né? Colocar bastante, ó. Para ficar bem drenado, né? Aí eu vou colocar um pouquinho aqui dessa terra. E vamos acomodar aqui no meio, ó. Se eu tivesse mais pseudobubos aqui, eu poderia até tirar, que geralmente elas brotam. Mas aqui, como só tem um, esse aqui, esse aqui não floriu. Quem floriu foi esse. Então, por isso que eu vou deixar esse pseudobubo. Que aí ele serve também de reservas, né? Para essas mudas aqui. E esse aqui também, ó. Só tem esse aqui. Então, também eu vou deixar. E uma nova muda ali, ó. Já nascendo do lado, ó. Então, a gente acomoda ele aqui no vaso. E aí, é colocar o substrato. Ela também é conhecida como freirinha, faio, orquídea da terra. Pode ser cultivada em áreas internas e áreas externas também, no seu jardim. Ela não precisa de uma alta luminosidade. Quando eu não tinha orquidária, eu deixava ela na minha varanda, lá na frente do meu jardim. No inverno, até pegando um sol direto. Mas eu reparei que as folhas lá, elas queimavam mais rápido. Porque ela tem as folhas muito bonitas, ó. Bem ornamental também, quando não está florida. Muito bonita. Ela vai... E conforme vai envelhecendo, ela vai descartando, né? Então, nas áreas externas, você pode cultivar na sua varanda. Num jardim que tenha perto de árvores, né? Plantas perto. Onde ela não pega o sol forte, né? O sol direto. A gente enterra um pouquinho mais os pseudos bulbos, mas não tudo. E aqui o grotinho também, que já está nascendo. Cuidado para não danificar ele também, né? E em áreas internas, até perto de uma janela também, ela vai bem... E até perto, assim, de uma sacada do seu apartamento. Então, pegando uma boa claridade, ela não precisa pegar uma alta luminosidade, né? Aqui o meu orquidário é 50% de tela de sombreamento. Aí, com uma tesoura esterilizada, eu vou cortar essas folhas, gente, ó. Ela gosta de uma boa umidade, ter o substrato levemente úmido, mas não encharcado, né? Eu aqui, eu cultivo como as simbidiums, né? Uma mistura de terra bem adubada. As outras vezes eu não cortava as folhas. Dessa vez eu optei em cortar. E aqui, ó, nessas hastes que eu cortei, olha só. Então, bem sequinha já, ó. E eu usei o própolis, tá? Mas vocês podem usar a base de unha, a canela, até Super Bondre já usei. Mas aí eu passei já o própolis, já faz alguns dias que eu cortei. E aí já usei. Então, é bom usar esse própolis aqui, própolis verde, tá, gente? Em qualquer farmácia tem. Agora, gente, vou já colocar o bocache. Só fazer uns buraquinhos aí, ó. Ao redor do vaso, eu uso esse aqui, tá? Meu adubo caseiro terminou, vou ter que fazer de novo. Mas eu comprei recentemente esse aqui, ó. Que tem várias orquídeas terrestres, né? E simbidiums pra adubar. Então, eu comprei também, gosto bastante. E não queima as raízes. Mas você pode usar aí o adubo orgânico da sua preferência, né? Tem um vídeo aqui no canal também do adubo que eu faço. Que é um bocache caseiro. Ó. Aí é só colocar mais uma terrinha ali por cima. Agora eu venho com a casca de arroz carbonizada. E coloco aqui em cima. A casca de arroz carbonizada é muito bom pras orquídeas. Ela contém silício, né, gente? Então, protege aí nossas orquídeas. Além de combater alguns insetos aí indesejados. E agora eu vou fazer uma rega nela. Dá pra molhar bem. Tirar os excessos de terra que fica ao redor ali dos brotos, né? E quanto às regas, pessoal? As regas é um assunto bem delicado, né, pessoal? Porque cada região tem uma umidade, tem um clima. Um é mais calor, outro é mais frio, né? Ela gosta que o substrato fique levemente úmido. Porém, não encharcado, né? Então, agora que tá esquentando, cada dois, três dias eu rego. E no inverno, uma vez por semana, ou cada dez dias, cada quinze dias. Depende muito como tá o tempo. Então, tem que observar. Em regiões mais quentes, umas duas, três vezes por semana já tá bom. Regar bastante, né? Bem abundante, com mangueira, com regador. Deixar a água escorrer. Ela fica tranquilamente três, quatro dias sem precisar de regar. Em lugares que o clima é sempre quente, né? Então, a rega, ela é bem particular aí de cada região, né? E tem essas duas mudinhas aqui, gente, ó. Até nem mostrei replantando pra vocês. Mas eu tinha num vaso muito raso. Daí eu preferi colocar num vaso um pouco maior, ó. Essa aqui a mãe tinha na frente de casa dela, no jardim que ela tem lá. Só que tinha uns bichinhos que estavam comendo. Ela tinha várias mudas lá de capuz de freira. Aliás, foi ela que me deu a muda. E ela acabou perdendo quase todos. Porque a capuz de freira também pode ser plantada em jardim. E a mãe plantou lá. Tavam muito bonitos. Mas aí veio um bicho e comeu tudo. Comeu desde... Desde o seu dos bulbos até as folhas. E aí só restou esses aqui, ó. Olha só como tá bonitinhas, ó. Olha só essa aqui, ó. Duas mudinhas já, ó. Então também vamos acompanhando aí o desenvolvimento. Daí ano que vem eu devolvo pra ela, né? Já vou aproveitar, adubar também um pouquinho ela. Aí vou colocar um pouquinho de terra ao redor aqui. E também vou colocar casca de arroz carbonizada ao redor. Vou dar uma regada também nela. Mostra de umidade essa orquídea. Mas não de encharcamento, né? E olha só como ficou. Os brotinhos aqui cuidei pra não enterrar, né? Que estão nascendo. Esse aqui ainda tá pequenininho, ó. Aí deixei, cortei as folhinhas desse aqui também. E olha só como é que eles estão. Aqui também, ó. Aí cortei, né? Cortei essas folhas aqui. Pra dar mais energia pros novos brotos nascerem e se desenvolverem. Por enquanto, eu observei só esse aqui. Mas esse aqui provavelmente também vai brotar. Eu vi que tem o início ali. Mas ainda tá escondidinho na terra e eu deixei. E aí, cuidar. De repente, esses aqui possam nascer também, né? Esse aí do outro lado. Aí esse ano eu vou deixar eles. O ano que vem, quando tiver uma outra muda, aí eu posso destacar. Pra fazer novas mudas, né? Gente, eu já deixei elas aqui, ó. Pertinho das outras aqui, do sapatinho, da zigopétulum. Deixei elas aqui. Agora tá bem escuro já. Mas olha só que lindas essas bromélias, gente. Ganhei da Luna. Ela sempre me dá orquídeas suculentas e bromélias. Olha só que coisa mais linda, gente. Apaixonada por essas bromélias. Olha essa cor aqui. Olha a cor no miolo. Coisa mais linda, essa. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Daí ficou aqui, as duas. E deixa eu mostrar aqui, ó. Eu falei pra vocês que eu cortei as duas hastes, né? E aí eu coloquei aqui, ó. Olha a sapatinho como é que tá também. Tá bem bonita. Os brotos que estavam nascendo estão se desenvolvendo. Bem bonitos. Então, ó. Deu super certo aí o replante dela. Tá bem bonita. E aí eu deixei aqui, ó. Daí a gente vai vendo, né? Caso brote, eu mostro pra vocês. E também se não brotar, vou mostrar pra vocês também. Ano passado até brotou uma, mas depois não foi pra frente. Se ficou alguma dúvida quanto ao cultivo, podem deixar aí nos comentários. Eu espero que tenha ajudado alguém com esse vídeo. Se você gostou e é novo aqui, eu convido a se inscrever. Se você já é inscrito, te agradeço de coração por ficar até aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam, pessoal. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana. E até mais, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.